E nos Estados Unidos, um juiz determinou que o Departamento de Justiça divulgue a declaração que baseou aquele mandado de busca na casa do ex-presidente Donald Trump, na Flórida. A declaração deve ser publicada até amanhã, uma hora da tarde, pelo horário de Brasília. Mas, por medidas de segurança, o documento será editado para não prejudicar a investigação federal do caso. As partes que serão editadas contêm nomes de testemunhas, policiais e de outros envolvidos que contribuem para a estratégia dos investigadores.